Nós temos aqui um momento muito importante, nós ouvimos a fala do presidente e onde ele fez um resumo, um apanhado geral de o que está se fazendo hoje no Brasil. Mas é muito importante, neste momento, que nós vivemos a maior recessão da história do país, já configurada, e nós temos que partir desta base, que é uma base realista, para, a partir daí, construir devagar a nossa retomada. E a realidade é que, hoje, o país vive a maior recessão desde que o PIB começou a ser medido em 1901. Foi maior, está sendo maior do que a recessão de 1929 e 1930, a chamada Grande Depressão Mundial. Portanto, nós temos que ter consciência do tamanho da crise, para que nós possamos ser otimistas. Por quê? Porque, no momento em que nós conhecemos a dimensão da crise, nós podemos avaliar também a velocidade de retomada. E, com isso, ter uma, também, avaliação realista deste processo e, portanto, não criar expectativas de realidade que nos levem a nos desanimar com facilidade. Isto é, a crise é muito séria, mas as medidas tomadas, e este é o primeiro grande motivo de otimismo, o fato de que as medidas que estão sendo tomadas são decisivas e, nós vamos mostrar, são medidas que já são devidas há muitos anos. Vamos começar. Primeiro, a causa central do problema e dessa crise que nós estamos vivendo hoje é o crescimento das despesas primárias do governo central. Dado impressionante, desde o início da década de 90, nenhum governo reduziu a despesa primária do governo central como proporção do PIB. Vou mostrar isso. De 2007 a 2015, eu estou projetando em termos reais, a despesa primária do governo cresceu 56,6% acima da inflação, enquanto o PIB cresceu 18%. Então, a despesa cresceu três vezes mais que o PIB. Bom, isso é claramente insustentável. Além do mais, nos últimos anos, estávamos conversando com vários dos senhores e das senhoras antes do início, tivemos o problema das intervenções de governo, problema de intervenção no preço de energia, problema de intervenção no preço da gasolina e todos os desarranjos que isso foi fazendo na economia e a carga de desconfiança. Finalmente, para termos uma ideia, de 2012 a 2015, a despesa primária do governo central cresceu de 17,3% para 19,5%. Bom, estou mostrando um gráfico aqui, exatamente da evolução da despesa primária do governo central desde 1991. E eu estou enfatizando 91, porque isto mostra essa tendência de longo prazo. Nós tínhamos, em 1991, a despesa primária do governo central representando 10,8% do PIB. Em 94, no final daquele período presidencial, representava 13,6% do PIB. E seguindo, 14,6%, 15%. Então, em vermelho, são os últimos anos de cada mandato, de cada presidente, inclusive como ele sucede a si mesmo. Então, nós vamos ver a escalada constante e absolutamente previsível dessa subida das despesas primárias. Muito bem. Segundo, nós vemos, nos últimos anos, uma aceleração deste processo, o que gerou a crise. Então, nós tivemos, por exemplo, no ano de 2014, 2015, por exemplo, quando a recessão já estava instalada, as despesas não diminuíram, elas aumentaram com o percento do produto. Chegando, portanto, a esse patamar de 19,5% em 2015. De onde vem esse crescimento de despesas? Muito importante. Primeiro, Previdência, Assistência Social e Programas de Transferência de Renda. Muito importante a transferência de renda, muito importante que ela seja bem feita, mas o fato concreto é que o ritmo de evolução desse processo levou a um crescimento das despesas públicas absolutamente insustentável. Despesas de custeio de saúde e educação e subsídios e subvenções econômicas. Pois bem, o que, portanto, as projeções indicam? Que com as regras atuais, as despesas do INSS, por exemplo, passariam de 8% do PIB em 2016 para 17,5% em 2060. Significa o seguinte, que é apenas a Previdência, só a Previdência, para financiar o déficit, o aumento do déficit. Não é para financiar o déficit inteiro, só o aumento do déficit. O déficit hoje, o que aumentaria nas próximas décadas, custaria 10% do PIB de arrecadação. A arrecadação total de tributos federais hoje é 12,5% do PIB, tributos federais. Imaginem que precisaria aumentar 10% só para financiar o aumento do déficit da Previdência. O déficit estimado do INSS em 2016 hoje é 2,4%. E, portanto, para ficar estável, como eu mencionei, precisaria ter aumento de carga tributária de 10% do PIB. Outra coisa, mantida a tendência atual, a dívida pública passaria logo de 100% do PIB, o que é, obviamente, insustentável. Muito bem. Então, o que fazer para enfrentar este problema? Em primeiro lugar, otimizar a utilização de recursos públicos. Quer dizer, está claro que a solução não é continuar aumentando as despesas e gastando mal. É começar a focar, como qualquer empresa, qualquer organização, eliminar o mau uso, eliminar o desperdício. E nós não estamos falando apenas de questões relacionadas à corrupção e etc. também. Mas não só isso, é o mau uso, é o desperdício. É o dinheiro mau gasto, é a ausência de prioridades e etc. É necessário garantir que os programas de assistência social sejam direcionados àqueles que realmente precisam. Está se fazendo aí um pente fino e os resultados começam a aparecer. É impressionante o que existe, de fato, o que existiu nos últimos anos. No mínimo, falta de cuidado no uso do recurso público, inclusive na concessão de programas sociais. É necessário reformar a Previdência e é necessário reduzir a rigidez do orçamento, desvincular e desindexar o gasto público. Isso é fundamental. Portanto, a questão é o que fazer. Já temos apresentado, já é do conhecimento de todos, o presidente mencionou, apresentamos uma proposta de limitação do crescimento das despesas públicas, que é a inflação do ano anterior. Isso significa, a longo prazo, considerando-se que todos temos confiança de que o Banco Central vai fazer o seu trabalho e a inflação convergir e continuar na meta nos próximos anos. Então, nós podemos claramente ver que uma inflação corrigida pela inflação do ano anterior, ela tenderá a ter um crescimento zero acima da inflação, na medida que seja só a inflação. Comparando com os 56,6% de crescimento acima da inflação de 2008 a 2015. De 91 até 2015, o crescimento médio foi 6% acima da inflação por ano. Quer dizer, então nós tivemos a seguinte situação, acelerou nos últimos anos, sim, muito, mas é um crescimento que data do início da década de 90, na realidade, desde a aprovação da Constituição. Isso não era tão claro antes por causa do problema da hiperinflação. O limite poderá ser modificado a partir do décimo ano, por iniciativa do presidente. O projeto de lei orçamentária de 2017 já foi mencionado, ele seguiu já a limitação do teto e pela primeira vez a razão de despesa primária como função do PIB vai cair. Eu vou mostrar um gráfico aqui impressionante. Trajetória da despesa primária sem o teto, que é o que acontece até agora, até 2015, a trajetória em preto, o que é a trajetória seguida. Nós mostramos em que a despesa chegou a 19,5% do PIB. Vamos verificar o que teria acontecido, isso são fatos, fazer uns cálculos, é isso aí, o que teria acontecido se esta PEC tivesse sido aprovada em 2006. Por que 2006? Primeiro, 10 anos, é um número redondo, bom para comparar. Segundo, é o ano em que houve a famosa discussão do projeto rudimentar, na época, com o famoso, que era aquele projeto que foi discutido pela equipe econômica, proposto pela equipe econômica na época, de limitar o crescimento das despesas primárias do governo federal e das despesas totais. Muito bem. Mas se nós adotarmos aqui 2006 como base e usarmos o que está proposto na PEC de hoje, em azul, o que teria sido a trajetória de crescimento das despesas primárias? Nós estaríamos hoje com 10% do PIB, metade. É um outro país, teria sido um outro país. Por quê? Por razão muito simples. O problema do crescimento das despesas nesse ritmo não é apenas a questão de absorver recursos cada vez mais. Em primeiro lugar, porque é inevitável o aumento de impostos. Segundo, o aumento da dívida, o aumento do custo da dívida, taxa de juros, e o que significa dois fenômenos perversos. Em primeiro lugar, o Tesouro não só tem que absorver mais recursos da sociedade via impostos, mas tem que arrecadar mais recursos para financiar a dívida. Isto é, tem que rolar a dívida, aumentar e emitir títulos novos para pagar os déficits e juros. Então, a absorção de recursos da sociedade é crescente, além do aumento da desconfiança, etc., etc. Muito bem. Então, o que é necessário fazer e estamos interessando? Reforma da Previdência, conforme mencionado, a sistemática atual é sustentável. Ela é injusta porque ela concede privilégios fundamentalmente para grupos menores de assalariados, na maioria, mas grupos menores de rendimentos um pouco mais elevados. Por exemplo, a questão da idade mínima, vou dar um exemplo. Ela atingirá fundamentalmente e principalmente grupos de assalariados com renda mais elevada. Por quê? Porque os assalariados de menor renda, eles têm um critério, um comportamento, digamos, natural de entrada e saída do mercado formal. Então, o tempo médio de contribuição daqueles de renda menor é baixo no final do processo. Porque hoje o sistema é ou 35 anos de contribuição ou 65 anos de idade. Só que ele, normalmente, aqueles de renda mais baixa se aposentam por 65. Porque eles não chegam, apesar, pode ter trabalhado 40 anos, 45 anos, mas o tempo efetivo de contribuição é menor do que os 35. Por quê? Porque ele entra e sai do mercado informal e do mercado formal. Muito bem. Portanto, a grande mensagem que nós colocamos e que será cada vez mais colocada agora na discussão da reforma da Providência é o seguinte. É uma conversa muito simples na medida em que se está conversando com alguém que tem uma expectativa de aposentadoria. E eu tive uma conversa muito interessante com um cidadão que chegou indignado para mim um dia desse e falou, mas como? Eu tenho a expectativa de me aposentar aos 54. E eu prefiro me aposentar aos 54. Eu não quero trabalhar mais, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro me aposentar e gozar da vida. Eu digo perfeitamente. É legítimo. Agora, o problema é que alguém tem que pagar. E nesse aspecto, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é didático. Essa tributação que eles estão fazendo, o aumento das contribuições e a tributação, porque mostra que alguém tem que pagar. O presidente de hoje citou a Margaret Thatcher. Mas, de qualquer maneira, o fato concreto, eu digo, o que o senhor prefere? O senhor prefere aposentar mais cedo ou ter certeza que o senhor vai receber a aposentadoria? Mas, tem essa dúvida? Falei, evidente. A insolvência de sistema de previdência existe. É ocorrência bastante regular em países que não têm cuidado com as suas contas, ou em estados brasileiros, inclusive. Portanto, esse é um dado absolutamente fundamental e que nós iremos enfrentar esse assunto como o próximo passo agora, depois da PEC. Portanto, é muito importante que nós já possamos endereçar as questões fundamentais. Sumarizando a situação, nós precisamos dar maior papel para o setor privado. Isso é da maior importância. E a maior participação das empresas, do setor privado, do capital, no projeto de infraestrutura, gostei muito da fala do presidente Robson, é fundamental nesse aspecto. Porque não só se torna mais eficiente o processo, mas você diversifica as fontes de capital, dessobrecarrega o governo, se eu posso inventar essa palavra, e com maior capacidade, portanto, do país de baixar o custo de logística, de energia, etc., etc., etc. E, não só, a própria limitação do crescimento do gasto público já é uma diminuição do tamanho do Estado, e, portanto, o maior engajamento do setor privado no processo produtivo no país. Reformas estruturais voltadas ao aumento da produtividade. Foi mencionada também hoje a estatística do Banco Mundial, em que o Brasil está ao redor de número 720 no ranking de produtividade. Eu estou fazendo uma tradução livre, chamando de produtividade, porque a palavra que eles usam em inglês é o doing business. Então, eu estou, em uma tradução livre, chamando isso de produtividade. A tradução literal seria fazer negócios ou produzir. E nós temos uma longa lista de problemas no Brasil para estar em número 120 em 144 países. E eu fiz um acordo com o presidente do Banco Mundial e com a diretoria, de maneira que nós vamos fazer um trabalho conjunto do governo brasileiro, da Fazenda e do Banco Mundial, endereçando ponto a ponto. E é uma lista enorme de problemas. Desde o município, licença para o funcionamento daquela empresa, os senhores conhecem isso, lá do Corpo de Bombeiro, da Prefeitura, etc., da Junta Comercial, e vai fazer mais isso, e o Estatuto, que tem que mudar, etc. Eu vi um caso, para a gente contar uma história que é real, difícil, mas que, para dar uma leveza ao ambiente, é um cidadão, uma empresa, uma empresa grande, uma empresa europeia, que tem no Brasil um pequeno escritório de representação. Tinha lá quatro funcionários, pequeno, em São Paulo. E essa empresa é uma empresa subsidiária de uma empresa estrangeira, e ela é lá subsidiária de uma empresa estrangeira que coordena os escritórios de representação daquela empresa no mundo. E, como eles decidiram investir no Brasil, eles decidiram que esse escritório do Brasil deixaria de ser um escritório, passaria a ser uma unidade operacional, e, portanto, ao invés de ser uma subsidiária de uma empresa A, que é a empresa dos escritórios de representação, passaria por uma empresa B, estrangeira, que é uma empresa operacional. Então, tinha que fazer uma transferência de ações de uma empresa estrangeira A para uma empresa estrangeira B, e registrar no Brasil. Ele me procurou lá fora, numa palhaça que eu estava fazendo no exterior, e relatou o fato de o seguinte, mas é muito difícil, hein, conseguir fazer essa transferência de ações de uma empresa que tem um capital de R$ 100 mil. Nossa, mas é complicado, porque é uma empresa estrangeira e tem que registrar e tal, e registra numa entidade, não é só na ajuda comercial, mas é no Banco Central, registra o capital estrangeiro, etc. Falei, nossa senhora, já estou começando a repensar esse problema aqui, entendeu? Por quê? Então, isso é a questão do Doing Business do Banco Mundial. Eu estou dando um pequeno exemplo, mas temos também exemplos na área tributária, os senhores conhecem muito bem, tem a questão de logística, essa coisa toda, que já foi mencionada assim. Em resumo, isso é muito importante. Agora, a boa notícia é que nós estamos encarando isso a sério. Fortalecimento das agências reguladoras, muito importante, e melhora, portanto, no ambiente de negócios. Vamos passar agora, então, para a parte final, onde eu diria, sumarizando para todos o seguinte. Vamos, então. Nos últimos anos, a despesa pública e, consequentemente, a dívida pública entraram em uma trajetória insustentável. O que é importante que nós tenhamos em mente agora? No momento em que isto se acentuou nos últimos anos, conjuntamente com uma série de outros problemas, problemas de ordem política, problemas de ordem também, de intervencionismo do governo na economia e tudo isso, nós tivemos um aumento da desconfiança, portanto, a queda forte nos índices de confiança, as pessoas começaram a ficar mais prudentes, o consumidor começou a ficar com medo de perder o emprego, o investidor diminuiu, as empresas começaram a diminuir os estoques. Em resumo, a economia entrou num ritmo de um ciclo vicioso, a partir daí, demissões, a partir daí, aumento do desemprego, a partir daí, tivemos todo esse processo que conhecemos muito bem. Portanto, nós temos que atacar a causa. E qual é a causa? A causa é esta evolução do gasto público. E eu mostrei o gráfico de longo prazo, enfatizando claramente também a aceleração recente dos últimos anos, porque esta é a razão principal da crise recorrente do Brasil. Quer dizer, se nós olharmos, nós tivemos uma crise do Brasil que começa na década de 1980, com a hiperinflação, depois continua, etc. E, de tempos em tempos, nós temos uma crise. Nós tivemos uma crise em 1998, depois nós tivemos uma crise em 2002, depois nós tivemos uma crise agora, etc. Então, esta é mais grave, é mais séria. Mas, no momento em que nós enfrentamos a raiz do problema, que é o fato de que mais de que 75% das despesas públicas federais no Brasil são definidas pela Constituição, isto é muito importante. Então, é a primeira vez, desde a Constituinte de 88, em que nós estamos alterando a Constituição para alterar o ritmo de crescimento das despesas públicas brasileiras. Isto é fundamental. E esta é a grande notícia. Temos um problema? Temos um problema. Mas, pela primeira vez, de fato, em quase três décadas, o Brasil está enfrentando decisivamente a questão fundamental que leva à incerteza na economia e foi a razão fundamental desta crise que vivemos hoje. Isto é a pré-condição, portanto, para o país crescer com estabilidade de preços e voltar a gerar emprego e renda e somente será possível com a aprovação da PEC e da reforma da Previdência. Eu vou listar rapidamente aqui alguns efeitos da aprovação do teto e da reforma da Previdência. O governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia, como eu mencionei, e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Haverá redução estrutural da taxa de juros, a taxa de investimento e o crescimento potencial serão aumentados, a política monetária será mais eficaz. Esse é um ponto importante. Os ciclos monetários no Brasil são muito radicais, muito duros. A subida da taxa de juros é muito forte, depois a queda fica relativamente forte, apesar de patamares elevados. E os ciclos econômicos são muito fortes e muito frequentes. Então, nós temos que suavizar esse processo. Ninguém vai imaginar que nós deixaremos de ter ciclos econômicos no Brasil, porque nenhum país, nenhuma economia, deixa de vivenciar os ciclos econômicos. Bem dito isso, é importante dizer que nós podemos, não só suavizar os ciclos, alongar os ciclos, mas começar a retomar uma trajetória de crescimento sustentado no Brasil. Com isso, nós podemos gerar mais crescimento, mais bem-estar e mais renda. Finalmente, em termos de previsões, para todos, existe muita, evidentemente, discussão a esse respeito, e eu queria deixar muito claro. A nossa previsão é que estamos numa trajetória de recuperação. Não há dúvida. Os índices de confiança já mostram isso claramente, que são sinais antecedentes. Encomendas de bens de capital já mostram isso, que são sinais fortes antecedentes. E é normal que os mercados financeiros tendem a antecipar. O presidente mencionou diversos preços aqui, de diversos papéis. Isto é a reação já dos mercados antecipando esta trajetória forte de crescimento que virá com o tempo. Agora, claramente, e aí eu falo na visão realista, é necessário que levamos em conta que é um processo que demora mais tempo. Por quê? Porque a recessão durou muito e o ataque às causas da recessão também foi muito demorado. Isto é, a recessão começou já no final de 2014 e as medidas começaram, de fato, a ser tomadas a partir de maio de 2016. Portanto, foram dois longos anos de recessão antes que as medidas começassem a ser tomadas, de fato. O que acontece com isso como consequência? O senhor sabe, empresas tendo que se reajustar, tendo que reestruturar suas dívidas. O consumidor também passou muito tempo com insegurança, se endividou, está indo devagar. A demanda por crédito começa a reagir, mas devagar. Então, tem todo um processo de retomada, que é um processo de retomada que demora mais tempo. Eu vi uma analogia sobre isso colocada por um grande professor do MIT uma vez em 2008, antes da crise, na realidade, antes da crise de 2008. Ele estava falando ainda da crise americana, que tinha já começado em 2007. E ele estava dizendo o seguinte, que ele fez uma analogia entre crises de crédito, que era o caso da crise naquela época, e de crises que têm outras razões. E ele mencionou a grande diferença, que na crise de crédito, diz ele, ele fez uma analogia com a crise cardíaca. Que se alguém tem um problema potencial no coração, está num período de risco, que o médico toma cuidado, etc. E ele está próximo de algo, de um centro médico, etc. E ele tem um problema cardíaco, e aquilo já é prevenido. E, no momento em que, de fato, há um acidente cardiovascular, as ações são tomadas rapidamente, e aí ele deu diversos tempos aí, segundo a literatura médica, a retomada do paciente pode ser relativamente rápida e sem grandes problemas. Agora, quanto mais tempo demora-se para tomar as providências, maior dano causa ao organismo e, portanto, a recuperação é muito mais demorada. E a economia é a mesma coisa, ele dizia. Uma crise de crédito com ações tomadas rapidamente, ela permite uma retomada fácil, rápida das empresas, quando as companhias e os consumidores ainda estão com saúde. No momento em que você demanda um pouco, a retomada é mais devagar. Qual é a boa notícia? Ela já está, os fundamentos já estão estabelecidos, já começam a estabelecer, devemos crescer em 2017, não temos dúvida disso, não será um crescimento exuberante, mas será sólido, e depois crescimentos maiores nos anos seguintes, que serão muito fortalecidos exatamente pelas medidas de aumento de produtividade e de reformas fundamentais da economia que estaremos fazendo nos próximos dois anos. Em resumo, nós esperamos entregar este país daqui a dois anos em condições de um crescimento sustentado mais forte, em percentuais mais elevados, um PIB potencial aí crescendo acima de 13% nos próximos anos, um país que tenha condições, de fato, de viver sem o medo de crise permanente. Muito obrigado a todos. É esse o nosso plano de trabalho. Parabéns pelo evento mais uma vez. E vamos estar trabalhando juntos aí nos próximos anos, e com confiança, vamos sim, não é, deputado, continuar agora enfrentando, aprovando a PEC no Senado, com toda a confiança, e depois a reforma da Previdência e as outras medidas de reformas estruturais do país. Sucesso a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado.